Música Será que o mundo não foi só o sonho? Será que ainda é possível sonhar? Será que o mundo tem um motivo pra ser? Será que um dia nós vamos aprender? Será que todos nós vamos aprender? Oi pessoal, beleza? Cara, eu tô passando esse bicho ali, isso aqui ó, tô passando aqui no armário, a pia tá ali ó, aí essa outra parte tá lá fora, não sei se eu vou conseguir mostrar, olha lá, a parte de encaixar a pia, já passei nela também, aquele troço ali, como é que é o nome daquilo? Bom, é selador, porque eu vou ter que lixar pra depois colar aquele troço lá, sabe? Aquele, o papel de parede, nisso aqui, que eu não vou pintar também, sabe? Então eu tô passando aquele troço ali, era pra mim tá gravando, sabe? Mas eu esqueci mesmo, mas você vai acompanhando aí, beleza? Então é o seguinte, eu vou passar aqui o, esse selador nessa parte aqui, depois vou passar ali também naquele baú das minhas meninas, né? Ali já passei, aqui também, ali na parte de cima já passei, depois vou passar na parte de baixo, depois eu venho pra esse outro lado aqui, ali ainda não sei como vou fixar a geladeira, eu fiz aquelas paredes ali, mas elas não vão até em cima, sabe? E eu não sei ainda, sinceramente não sei como vou fixar. Mais uma coisa, você pode ter certeza, eu vou dar um jeito, porque você sabe, né? A gambiarra é comigo mesmo, gambiarra não, ajuste técnico. Eu sei fazer uns ajustes ali, vai dar certo, beleza? Então logo eu vou parafusar aquilo ali. E eu vou ter que passar também essa coisa ali, ó. E tudo isso aqui, e lixar tudo também. E eu tô fazendo isso, beleza? Então eu vou passando pra vocês aí na sequência, beleza? Valeu! E aí 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 E aí